Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seba Eu fiz a minha reação Fala no ar, final do meu blogueu de pé Vamos lá O título É, eu trabalho Vamos lá Eu trabalho Mas também de Luanda Na praia de Copacabana Depois eu vou amadureira Por que eu quero ser raro Eu quero ser raro Eu quero ser raro Cênero de grande espama Qual o cíno é coisa de ser Uma loucura de samba de onda O tempo inteiro então eu vou ir lá A nossa é cama do céu E vencer dentro sem braço Da coro imperial Na minha cruz, na minha rua O estrangeiro e outros mais A dores do corpo amado Correio de madureira Correio de madureira É, eu quero ser raro E por isso é só defesa E ninguém vai me segurar E por isso é só defesa E ninguém vai te segurar Mas é um trabalho É um trabalho A dores do corpo amado Que eu quero ser raro E por isso é só defesa 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 E por isso é só ser velho, mas meu trabalho, meu trabalho A gente me muda, a gente me muda, a gente me muda E por isso é só ser velho, mas meu trabalho, meu trabalho A gente me muda, a gente me muda, a gente me muda E por isso é só ser velho, mas meu trabalho Eu vou falar e fui no meu primeiro pé Eu vou falar Salve Glorioso, Littario Serrano Samba! Eu fiz a minha reação, eu falo ar finado, meu Glorioso em pé Agora, gente, o título é Eu Trabalho Amor, eu trabalho, mas também viro onda, na praia de Copacabona Depois eu pulo a madureira com o Cheiro Serrano Eu quero Serrano, eu quero Serrano Semeiro de grande espama Quando se levou de Deus, uma motelada da viola O tempo inteiro, então eu vou lá A nossa cama do céu, e Deus tem meu cenário